O mercado de armas de fogo está aquecido em Rio Preto. Desde que começou a valer o decreto que flexibilizou a posse de armas de fogo, lojas especializadas dizem que aumentou o interesse e a procura principalmente por revólveres. Aumentou bastante, depois de assinado esse decreto. O pessoal que até então não sabia que antes podia adquirir uma arma, hoje está sabendo. Então está buscando mais informação. Então tem procurado mais saber como é que faz para adquirir essa arma. A venda aumentou bastante, cresceu bastante o número de venda e de procura. A gente pode falar hoje que talvez tenha dobrado a quantidade de vendas. Hoje ainda o modelo mais vendido, mais procurado ainda é o revólver calibre .38. Ainda é o campeão de vendas. O procedimento básico é idade mínima de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter um endereço certo, uma ocupação lícita. Vai ter que passar por um exame psicotécnico e uma capacitação de tiro. Faz isso aí, a Polícia Federal emite autorização de aquisição, só dirigir a loja com essa autorização e está comprando o modelo escolhido. Assinado em janeiro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, o decreto 9.685 alterou o Estatuto do Desarmamento e facilitou a compra e a posse de armas de fogo. Anteriormente, para a aquisição e o porte, a pessoa precisava comprovar a necessidade. E aí a Polícia Federal fazia uma análise subjetiva, cada um ia justificar. Agora, o decreto é mais prático no sentido de que a própria pessoa vai dar uma declaração ao seu próprio punho, dizendo que ele precisa de uma arma. E ele, estando em uma região onde há mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, e hoje em todas as regiões se enquadram, porque leva em conta, se não me engano, a estatística de 2016, então vai ter acesso com menos burocracia, com menos intervenção subjetiva da autoridade. Vai ser eu que vou dizer para a Polícia Federal, eu preciso de uma arma. Que ele atende o que ficou estabelecido na lei, no Estatuto do Desarmamento, que lá admitiu-se a compra de arma e, eventualmente, até o porte preenchido aos requisitos. E, lamentavelmente, os governos anteriores não seguiram a orientação da lei, restringindo muito a posse e o porte de arma. Esse decreto, portanto, vem colocar essas coisas em ordem. Dizer o seguinte, se há uma lei federal que permite que o cidadão possa adquirir uma arma e, eventualmente, portá-la, preencher os requisitos, deve flexibilizar, sim, deve facilitar, seguindo a orientação do comando legislativo. O que acontece é que o decreto acaba com a discricionariedade das autoridades que compõem o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, especialmente a Polícia Federal, no sentido de lhe permitir, enquanto cidadão ou não, até a posse de armas, ou seja, comprar armas. Havia uma série de exigências excessivas, graças a essa discricionariedade, que agora, com critérios objetivos estabelecidos pelo novo decreto, vão por terra. Então, hoje em dia, um cidadão passa a ter, não a flexibilidade de comprar armas ou não, coisa que ele já tinha, e o direito de comprar armas ou não, coisa que também já tinha desde o Estatuto do Desarmamento. Mas, especificamente, os critérios agora são objetivos, e o cidadão, preenchendo aqueles requisitos, pode realmente exercer esse seu direito de adquirir uma arma. Portanto, ter a posse de uma arma, o que se distingue do porte de arma, que é assunto absolutamente diferente e reservado às autoridades estatais, especialmente as autoridades policiais, àqueles que são esportistas, e em casos muito raros e extremos, àquelas hipóteses em que se definem os tais caçadores para sobrevivência, especialmente em unidades rurais. Mas, apesar de ter facilitado a compra e a posse de revólveres e espingardas, o decreto não trata de um dos temas mais delicados quando se fala em armas, que é o porte, ou seja, a possibilidade da pessoa andar armada nas ruas, inclusive no trânsito. Para isso, alertam especialistas, será necessário um amplo debate no Congresso Nacional, uma vez que será preciso mudar a legislação sobre o tema. O decreto, ele não muda em relação ao porte de arma, ele muda em relação à posse de arma. A diferença, a posse é a pessoa ter uma arma que pode ter em casa ou no seu local de trabalho. O porte é a pessoa sair com essa arma para a rua, carregar no carro, carregar na cintura, carregar com ela. O que foi modificado é em relação à posse, ter a arma em casa ou no seu estabelecimento empresarial. O porte não dá para mexer por decreto, precisa de lei. Então, isso, eu acredito que vai ser levado para o Congresso Nacional, mas precisa ser levado, não dá para fazer sem passar pelo Congresso Nacional. Eu, sinceridade, eu não sou muito fã de armas de fogo, eu não tenho arma de fogo, e eu não gostaria de ver muita gente com arma na rua. Acho que isso, na rua, é uma questão mais perigosa. O risco de acidentes aumenta bastante. Eu acho que pode até ser razoável, favorável, o que a pessoa tenha em casa. Pode ser algo positivo. Levar a arma para a rua, permitir que se saia com armas para a rua de uma maneira mais ou menos generalizada, eu acho que há um risco maior de ser algo negativo. O importante, penso eu, seja reafirmar, ao menos no meu ponto de vista, a distinção entre o direito que o cidadão tem de possuir uma arma em casa, na sua empresa, com todas as cautelas, com todos os requisitos que o decreto já exige, daquele outro que, eventualmente, pode se tornar um direito, que é o de portar arma. Portar arma implicará, aquilo que já se cogita, uma alteração do Estatuto de Desarmamento, que é lei, que jamais poderia ser alterado por decreto. Decreto algum. E aí a discussão é outra. Nesse ponto, porte de armas, particularmente eu, enquanto ex-comandante, enquanto pessoa que militou por mais de 30 anos na área de segurança pública, ao contrário de muitos colegas meus, e eu rendo os meus respeitos ao pensamento contrário, mas ao contrário deles, eu penso que não deva ser aberto a qualquer cidadão o direito ao porte de arma. Até sustento que, além dos profissionais de segurança pública, talvez algumas categorias profissionais que se expõem pela profissão a riscos constantes, e eu poderia, só a título de exemplo, citar caminhoneiros. Só a título de exemplo. Talvez eles pudessem ter o direito de portar as armas. Então, isso vai ser discutido num segundo momento, não por força do decreto. O decreto não dá esse direito ao porte de armas. Mas no momento da discussão que deve ser aberta à sociedade em relação ao porte de armas com a mudança da lei Estatuto de Desarmamento. O porte, lógico, é um pouco mais complexo. E aí, sim, ainda é necessária uma comprovação, considerando a atividade profissional que a pessoa exerce, o seu deslocamento de uma região para outra, e assim por diante. Então, nesse aspecto, ainda o decreto deixa um pouco mais de autonomia para o Estado exercer. Por aqui você pode portar essa arma. Inversamente da posse, que deixou mais a critério do cidadão, que não tem antecedentes criminais, que faça o curso de manuseio, que passa por um sistema psicológico. Aí, sim, a vontade dele será expressada numa simples declaração em que o Estado vai, até prova em contrário, tê-la como verdadeira. Entre as facilidades que o decreto de Bolsonaro trouxe para a compra e posse de armas, está a simples manifestação de interesse da pessoa que quiser ter uma arma em casa. Uma das poucas exigências é que a pessoa que deseja ter arma em casa ou no trabalho mora em regiões com índice de assassinato superior a 10 por 100 mil pessoas, o que, segundo o Atlas da Violência 2018, abrange todas as regiões do país. Os requisitos legais não foram mexidos. Então, a pessoa precisa ter 25 anos, não ter antecedentes, etc. O que mudou é o requisito da necessidade. Antes, a pessoa apresentava uma explicação, um motivo por que ela precisa daquela arma. E aquela explicação, a Polícia Federal decidia se aquilo era suficiente ou não. O que se fez hoje, o decreto disciplinou alguns motivos que, por si só, já estão justificados. Então, basta a pessoa comprovar, por exemplo, que ela mora num local que a taxa de homicídio é acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, local tido como perigoso, que ela tem um estabelecimento comercial. Então, a consequência é que facilitou a pessoa ter arma, a pessoa comprovar a necessidade ficou muito mais fácil. Então, a expectativa é que haverá um aumento de pessoas com arma em casa. Outra mudança imposta pelo decreto presidencial é que quem deseja ter uma arma em casa precisa apresentar declaração de que possui um cofre ou local seguro com tranca para guardar o equipamento. O decreto fala em cofre ou outro lugar com tranca, né? Na verdade, na prática, eu acho que muitas pessoas vão alegar que tem um lugar com tranca, uma gaveta com chave ou um armário com chave e tal para fazer isso. Eu acho que isso minimiza um pouco os acidentes, mas isso não é suficiente para evitar. E pode também dificultar o próprio manuseio da arma. A pessoa ter acesso à arma é um entrave a mais para uma eventual necessidade de rapidez. O decreto diz que podem possuir armas de fogo também os titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais e industriais, colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército e pessoas residentes em áreas rurais. Em relação à área rural, por exemplo, afastando-se da área urbana, quando você portar mais de uma arma, duas ou quatro armas, como é permitido, eu creio que isso é correto. Por quê? Na área rural, não existe, por exemplo, a passagem dos veículos da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, como preventivo, como um trabalho preventivo. Então, na zona rural, a pessoa fica mais desguarnecida. Então, eu creio que, para se aplicar essa legislação para o rural, eu acho excelente, porque a pessoa está desguarnecida, ela está sozinha no meio de um sítio, aparece um ladrão. O promotor lembra, porém, que a facilidade de possuir uma arma em casa pode trazer outro problema, aumento no caso de violência doméstica, inclusive o feminicídio. Nós temos graves problemas de feminicídio no Brasil inteiro. Parece que estamos com um surto de feminicídio no Brasil. Eu creio que você, com mais armas dentro de casa, até quatro, que o indivíduo pode cortar, eu acho que possibilita uma maior ação da pessoa em relação à utilização da arma contra a própria esposa, contra o próprio familiar. Então, pode ser que vai se aumentar os índices. Tudo bem, a pessoa pode utilizar hoje uma faca, como tem sido utilizada, pode usar um porrete, tem marido aí que está usando até machado, entendeu? E a arma seria mais um instrumento. Só que a arma tem um poder de fogo muito maior. Agora, muita gente leva um tiro, dependendo da região que você leva, por exemplo, próximo da jugular, ou próximo da veia horta, numa perna, a pessoa, se não fosse socorrida a tempo, vem a morrer. Então, eu creio que a utilização de arma de fogo em circunstâncias com o feminicídio também tem que ser amplamente reavaliada e analisada e fazer um trabalho muito bom nesse sentido. E se for dar posse de arma para alguém que tenha, vamos dizer, tendência ao feminicídio, tendência à agressão à família ou à sua esposa, certo? Isso deve ser cortado de imediato. O novo decreto prevê ainda que o posse de arma de fogo pode ser negado ou registro cancelado se a pessoa prestar declaração falsa, mantiver vínculo com grupos criminosos ou agir no lugar de outra pessoa que não preenche os requisitos para a posse. Nesses casos, o infrator fica sujeito à detenção de um a dois anos e multa. Mas as autoridades não acreditam que a simples posse de armas de fogo em casa possa trazer reflexo nos índices de segurança pública, como a redução da criminalidade. A primeira coisa que eu visualizo é a questão da população. Hoje, ela está, vamos dizer, não está consciente ainda, creio eu, da utilização de uma arma. Hoje, as pessoas, elas não respeitam mais ninguém e, portanto, eu tenho um receio de que traga mais insegurança. Hoje, qualquer pessoa, por qualquer batidinha de carro, já traz uma situação desagradável para qualquer pessoa. Já a pessoa quer bater nos outros. Então, portanto, essa circunstância, eu tenho receio de que, com a utilização de uma arma, mesmo na sua residência, ela possa, vamos dizer, trazer mais prejuízo do que benefício. Hoje, eu vejo que, se a arma, você pode portar uma arma, ter a posse de uma arma dentro da sua residência, hoje é muito melhor, talvez, você ter um sistema de segurança na sua casa. Por quê? Você vai estar, com certeza, mais protegido. O bandido, hoje, quando ele vê que tem câmeras, que tem ofendículos em cima, que são aquelas grades de segurança, com edificação, vai ficar muito mais barato do que uma arma de fogo. E o bandido, quando verifica que existe isso, ele vai procurar outra residência que não tenha. E você, achando que está seguro com uma arma dentro de casa, às vezes, pode se reverter contra você mesmo. E a outra posição que eu achei que o decreto não foi bem colocado, é a questão de você poder ter o uso de uma arma equiparada com o índice de criminalidade. Ora, colocaram inicialmente os municípios, depois colocaram os estados. Aí, todos os estados da federação podem, todo mundo pode ter arma. Eu creio que deveria ficar jungido, inicialmente, a questão dos índices de criminalidade em cada município. Apesar de achar que isso não seria também conveniente. Nós temos que analisar essa questão muito a fundo, muito a fundo, porque vão colocar armas na mão de pessoas inocentes, que acham que vão crescer tendo uma arma na mão, ou guardada em casa, em qualquer circunstância. E podem vir a trazer muito mais prejuízos do que benefícios. É uma falácia sustentar que a presença de arma em casa vá efetivamente produzir resultados na questão segurança, no item segurança. Infelizmente, a academia, os pesquisadores, e é isso que a gente busca lutar no Instituto Brasileiro de Segurança Pública, contra bandeiras ideológicas, de um lado ou de outro. Não há pesquisas seguras, absolutamente não existe. O Brasil parece que foge de pesquisas sérias, de pesquisas racionais, na coleta de dados efetivamente fruto de um pensar científico, mas se dispersa em reflexões, em induções, em conjecturas. É típico do cientista brasileiro, especialmente do cientista social. Nós somos os reis do achismo. Então, eu posso afirmar com muita tranquilidade que não existe pesquisa no Brasil que possa ser suficientemente válida para afirmar isso. A presença de armas vai diminuir os índices de insegurança. A presença de armas vai aumentar a insegurança. Isso é impossível. É claro que no campo da conjectura, qualquer um de nós, qualquer cidadão, pode pensar e se sentir. Aí a gente vem com aquele eufemismo, muito usado pelas autoridades policiais, da sensação de segurança. A sensação de segurança pode ser fruto de uma pessoa estável emocionalmente, pode ser fruto de um demente com desvios patológicos. Então, não há como se apurar isso no campo de pesquisa, no campo de dados concretos. A sensação de segurança, eu sempre tive, e evitei sempre essa expressão enquanto comandante, me parece mais um eufemismo a justificar a incompetência do Estado em promover aquilo que lhe é cabido, que é efetivamente produzir, dentro de limites razoáveis, numa sociedade moderna, violenta, com aspectos culturais e sociais bem complexos, produzir o máximo possível de garantia de defesa ao cidadão. Eu quero dizer que a minha opinião pessoal, não institucional, armar a população, seja a posse dentro de casa ou o próprio porte, isso, na verdade, não vai diminuir a criminalidade. Pelo contrário, vai aumentar. Que tipo de criminalidade pode aumentar? Crimes dentro do ambiente familiar, meros desentendimentos no trânsito, a pessoa armada, normalmente, ela perde o seu controle, acidentes domésticos. Outra coisa, vai contribuir para que os delinquentes tenham mais acesso a essas armas através dos roubos e dos furtos. Porque a maioria das armas que nós apreendemos hoje são todas armas legais, adquiridas por cidadãos, e que são furtadas ou roubadas. Então, na verdade, o decreto, sobre a minha ótica, ele não vai diminuir a criminalidade. O Estado brasileiro precisa ter em mente outras medidas visando diminuir a criminalidade. mais ou menos como? Educação, urbanização, criar um ambiente de menos ódio e de mais tolerância, partindo, inclusive, dos próprios políticos. Mas isso é um projeto a longo prazo. Esse decreto, na verdade, ele não vai contribuir para a diminuição da criminalidade, na minha ótica. Qual a consequência que vai ter isso? Eu acho que a prática vai dizer. Existem estudos que mostram que mais armas geram mais violência, como acidente, violência doméstica. Existem estudos que mostram que também as pessoas usam isso para se defender da criminalidade de rua, de roubos e de invasões de domicílio, etc. Mas isso depende muito da situação de cada sociedade. Então, nós ainda vamos ver isso na prática, se isso vai ter um resultado positivo ou negativo. Legenda Adriana Zanotto